O Covo, de Edgar Allan Poe, tradução em verso de João Cope Meia-noite seria, ora triste, ao quebrado e de tédio vencido, uma vez debruçado sobre tomo e mais tomo, em que antigos autores expuseram saber, que bem raros leitores têm hoje, eu meditava, que em tais livros de antanho andara consultando, e já do cochilar meio ao sono passava, quando ouvi de repente um bater que soava à porta de meu quarto, ali a mão, baixinho, como o bater de quem batesse de mansinho, batesse de mansinho à porta de meu quarto. Dentro de mim, mal ouvi, disse eu, há horas tais, quem pode vir bater à porta do meu quarto? Alguém que me procura, há de ser, nada mais. Era então, claramente, ainda hoje o relembro, bem entrado era então o inclemente dezembro, e seu espectro no chão, cada brasa deixava que, aos poucos a morrer, no lago agonizava. Aflito estava eu já porque nascesse o dia, e em vão dessa leitura ao meu sofrer, queria tirar alívio, alívio à crua e dura mágoa, alívio que abrandasse a enorme, funda mágoa, de haver perdido, de haver perdido, ó sim, Lenora, a virgem radiante, a quem saudade chora, a virgem peregrina, a quem os anjos chamam Lenora, aquela a quem, nos coros triunfais, Lenora lá no céu, os anjos oram, chamam, e nome não terá na terra nunca mais. E o frouxo farfalhar que vinha das cortinas, de seda roxa, incerto e mesto, nas retinas me punha visões tais, e na alma tais terrores, que iguais nunca eu sentira, e em tão cruéis tremores, me entrava a sacudir, que, por conter os saltos ao coração, por ver que dá os sobressaltos, em que dúbio tremia, entrei a repetir, a repetir sem conta, alheio a repetir, está alguém a bater a porta do meu quarto, bate alguém certamente a porta do meu quarto, alguém que me procura e quer falar, de certo, alguém que sem querer se atrasou, pois que mais pode ser, é alguém, há de ser, é de certo, é de certo isto mesmo, há de ser, nada mais. A alma se me aquietou assim, e então perdendo, perdendo a hesitação, afoito fui dizendo, quem quer que vós sejais, ó senhor ou senhora, vosso perdão aqui sinceramente implora, quem quase a cochilar confessa, e tão de manso batendo vós a porta, a porta tão de manso batendo, tão de manso a porta do seu quarto, mal pôde perceber que a porta do seu quarto batia-es, neste ponto a porta dirigindo os passos, neste ponto agora eu acudindo à porta, ao enfrentá-la, abria a pronto o busco, e de braço estendido, ao tocar-lhe os umbrais, escancaram-a de vez no movimento brusco, lá fora a escuridão, e só, e nada mais. E dessa escuridão cravando o olhar no fundo, a revolvê-la estive, a revolvê-lhe o fundo, surpreso, apavorado, hesitante, a sonhar sonhos que não ousou ninguém jamais sonhar, mas o silêncio mudo, o mesmo sempre, e a treva calada em frente a mim, nenhum indício a treva me dava, dela só, somente me chegava, me chegava o ouvido em voz que eu murmurava, um nome, e em murmúrio, um nome só, Lenora, era eu que eu murmurava, era eu, e já Lenora, eis o eco a responder, Lenora repetindo, palavra que só eu na treva, entre as letais angústias da incerteza, em sonhos me afundindo, ficar a repetir, só isso e nada mais. voltando ao quarto então, com a alma em fogo arder, com pouco ouvir de novo, ouvir baixo bater, bem de leve outra vez, mas mais alto um pouquinho, mais alto desta vez, mais alto um bocadinho, é com certeza, eu disse, é com certeza agora, uma coisa qualquer, que bate lá fora, nas gelosias, é, mas será, quem o sabe, quem sabe, que é mistério anisto, quem o sabe, sossega coração, e deixa-me que eu veja, que por meus olhos, sonde o que for, que ali esteja, que sonde o que isto for, que eu sonde por meus olhos, que eu mostre ao meu pavor, e em linhas naturais, o fato põe a luz, mostrando o claro aos olhos, é com certeza o vento, o vento e nada mais. Para a janela, pois crescendo eu, a escancaro, e mal olhar firmei, logo o vulto deparo, de um corvo senhorinho, dos bons tempos de outrora, que da lufada em pós, entrando lá de fora, e circungira, e paira, e se vai, por fim pôr, sem saudar, nem deter-se, ou pousar, se vai pôr, com ares de fidalgo, ou fidalga, assentado bem por cima da porta, ao alto, empoleirado da porta do meu quarto, em um busto de palas, ao condorado ali, sobre o busto de palas, ao condorado ali, do branco busto em cima, do branco busto, sobre as formas divinais, neste busto pousou, que a minha porta em cima, pousou, deixou-se estar, só isso, e nada mais, ao ver dessa ave negra, o modo assim severo, ao ver com que decoro, e com que porte austero, ali de fronte a mim, tão grave procedia, desfez-se, num momento, aquela fantasia, que a mente me assaltara, e transmudou-se em riso, embora, disse eu, pois, dando expansão ao riso, tosado, embora cesse, o teu panacho veja, não quero crer, que tal a covardia, seja taxada a punição, não és um velho corvo, repelente e fatal, que foges ao céu torvo, certo, um título tens, e foros de grandeza, tens estipe, e brasões, nos reinos avernais, disse, pois, qual o teu nome, entre a ilustre nobreza, de Plutão, e tornou-me um corvo, nunca mais, de pasmo, me tomei ao ver, com tal clareza, falar essa ave horrenda, embora, com certeza, sentindo, não tivesse, ou pouco, ou nulo alcance, a resposta, que deu assim, tão de relance, de pasmo, me tomei, porquanto, ninguém pode fugir, a concordar, ninguém na vida, pode dizer, que outro mortal, já tivesse aventura, de ver pousar, uma ave, ou outra criatura, ao alto, sobre a porta, a porta do seu quarto, sobre o busto, que em cima, e a porta do seu quarto, pousar, deixar-se estar, e nada mais, uma ave horrenda, que viesse, afrontando, inbernais horrores, de procela, à noite, austera e grave, diz ele, e que no inferno, a chamam, nunca mais, assustou-me, a resposta, assim, tão bem cabida, que rompeu a mudez, até a imantida, assustou-me, a resposta, e então, para explicá-la, eu me pus a dizer, qual quem a medo fala, nestas palavras, só consiste, certamente, o seu vocabulário, e nelas, inconsciente, reproduz o que ouviu, com certeza, a algum dono infeliz, pertenceu, pode ser, que algum dono, tivesse pertencido, a quem, com teimosia, perseguisse a desgraça, e na monotonia, deste estribilho só, distração, procurasse as dores, que gemia, as dores, sem iguais, do seu sofrer, e a mágoa, aos lábios, lhe levasse, por desabafo, e alento, o grito, nunca mais, no entanto, o covo, só, pousado sobre o busto, o quedo, pousado e só, dali de sobre o busto, não me deu mais, que tal resposta, em que pusera, talvez, toda a sua alma, e nem ao que dissera, mais nada acrescentou, nenhuma só das penas moveu, não mais moveu de leve, uma das penas que fosse, a não ser quando eu, mal e mal, baixinho, e murmuro, falei, mas baixo, bem baixinho, em antes dele, já perdi muitos amigos, perdido tenho sim, por várias vezes amigos, que foram sem retorno, irá ele também, sem retorno, assim como aos caros ideais, a esperança se foi, e como o dia que vem, este irá, grasna o covo apenas, nunca mais, porém, mais uma vez, essa ave, transformando a tristeza, a minha alma, em riso, a transmudando, fiz rodar, um assento, e dela o pus em frente, e do busto e da porta, em face justamente, bem de fronte, lhe o pus, e o corpo no veludo, todo o peso, largando, afundei, e já tudo que estiver a pensar, ideia ou fantasia, comecei a aprender como elos, que queria jungidos, para ver que sentido, quiser aquela ave ominosa, a resposta que dera inculcar, para ver se encontrava o sentido, que essa ave de feições, e gestos espectrais, na resposta pusera, achar com que sentido, no crucitá, dizia apenas, nunca mais, para tal resposta, eu, sentado, a rever, mas comigo, o que vira, fiquei, mas a sós comigo, sem palavra, sequer, dirigir a goreira ave, que com o olhar, qual rubi da fogueira, o âmago ao coração, me estava requeimando, no coxinho de veludo, a cabeça pousando, no coxinho, que o clarão da luz, como o olhar, de cupidez voraz, descia a iluminar, eu, a gosto, escrutava, o que quiser o corvo, dizer no seu falar, que tinha, em tanto, estorvo, a fácil compreensão, nesse coxinho, agora, a fronte, eu descansava, em que dela, jamais, a fronte pousará, qual se pousava, outrora, não mais se pousará, oh, nunca, nunca mais, como que o ar, então, me pareceu, mais denso, a modo que um perfume ali, pairou de incenso, que em turicremo, o vaso, ao ar silente, alcançasse serafins, cujos pés, em cadência, roçassem, a alcatifa, que o chão, de meu quarto, alfaiava, e, pois, a inspiração, que sobre mim baixava, cedendo, a me exprobrado, o pavor, que sentia, contra mim, revoltado, em voz alta, dizia, desgraçado, teu Deus, teu Deus, por estes anjos, teu Deus, trégua, te dá, teu Deus, por estes anjos, remédio, a dor, te manda, esquece de lenora, a perda, e empina a taça, em que as dores mortais, tu podes afogar, risca dessa lenora, na mente o nome, e grasna o covo, nunca mais, profeta, eu disse então, ave ou demônio, sejas, profeta mesmo assim, quer vindo aqui, tu sejas, a tentar-me, o lançado, o sopro das borrascas, te houvesse a esta plaga, aflito, mas das vascas, do desespero livre, ao ermo desta plaga, que um poder infernal, no seu efluvio, alaga, ao seio deste lá, onde o terror domina, se tem a dor, que assim saudade, me propina, lenitivo, que acalme, ó, dilo, que to imploro, ó, diz-me, se tem este luto, em que choro, trego a que ao meu sofrer, as torturas abrande, lenitivo, que a dor embote, os seus punhais, e a saudade, que pena, o esquecimento mande, ó, dilo, corvo, dilo, e o corvo, nunca mais, profeta, eu disse então, ave ou demônio, sejas, profeta mesmo assim, como quer que eu sejas, pelo céu que nos cobre, e o Deus, que veneramos, por tudo quanto os dois, por mais caro, prezamos, diz-me, diz-me a minha alma, a que a dor tanto preme, a alma que essa saudade, infinda e crua geme, diz-me por compaixão, se no Éden distante, em seus braços, verá a virgem fulgurante, aquela virgem santa, a que no céu, lenora, chamam, e que ninguém na terra, chama agora, a virgem, porque em pena, a virgem, que a saudade, me traz sempre, na mente, em sonhos perenais, ó, diz-se, algum dia, abraçá-la, em verdade, lá no céu poderá, e o corvo, nunca mais, que seja, essa resposta, a nossa despedida, ó ave, o tentador, bradei, com a voz erguida, num salto, em pé, me pondo, ó, volta a tempestade, volta a noite, do inferno, em minha soledade, que eu fique, sempre só, não deixes, uma pena, nenhuma pena só, nenhuma negra pena, das tuas, empenhou desta mentira atroz, que acabas de afirmar, com refalsada a voz, de sobre o busto sai, o vulto, ei, a retira, de sobre a minha porta, o adunco, o bico, tira daqui do coração, onde o cravaste, ó, vai-te embora, e deixa em paz, meus tristes penetrais, ó, ave, o tentador, deixa-me em paz, ó, vai-te, e imóvel, diz o corvo, apenas, nunca mais, e sem mais se mover, ali se tem pousado, imóvel, sempre o corvo, ali ao condorado, de pala, sobre o busto, erguido ao alto, acima da porta, do meu quarto, e mudo e quedo, aí em cima, e os olhos seus, são como os olhos, de um demônio, absorto a maquinar, são olhos, de um demônio, e da lâmpada, a luz, sobre ele, e cheio, desce, o clarão, com fulgor, que vivo resplandece, e lhe estampa no chão, a dura e negra sombra, e minha alma, ó, horror, da treva dessa sombra, que flutua no chão, pairando eternamente, minha alma do negrô, que os giros infernais, adensam no voar, que paira eternamente, nunca mais se há de erguer, ai, nunca, nunca mais. www.poeteiro.com www.poeteiro.com Então, vamos lá.